Cotovias Cotovias, cotovias Passarinhos que eu invejo Cotovias, cotovias Passarinhos que eu invejo Que cantam todos os dias No nosso querido Alentejo Que cantam todos os dias No nosso querido Alentejo Adeus, ó linda cidade Adeus, velha mocidade Adeus, velha mocidade Tudo isso eu vou deixar Mas levo dentro de mim Uma saudade sem fim Uma saudade sem fim Que eu não posso disfarçar Adeus, velhinho castelo Velhinho, mas sempre belo Velhinho, mas sempre belo De lenda e tradição E adeus, janelas floridas Tão bonitas e garidas Tão bonitas e garidas Tudo leva em meu coração E adeus, janelas floridas Tão bonitas e garidas Tão bonitas e garidas Tão bonitas e garidas Tudo leva em meu coração Tão bonitas e garidas Tão bonitas e garidas Tão bonitas e garidas